É gente, eu não gosto daquela praça, eu não tenho filho, eu não tenho filho pequeno, se eu tivesse filho pequeno, fosse pai, se eu fosse pai, o vô levava um filho pequeno de cara naquela praça, mas eu não tenho filho, é por isso que eu não gosto de ir pra aquela praça, porque eu não tenho filho, é por isso que eu não gosto daquela pracia, eu não posso entrar pra brincar naqueles brinquedos, por isso que eu não gosto daquela praça, eu não tenho filho, eu gosto de ficar, é lugar que tem zoada, é música eletrônica, eu gosto é do Carmarco, Carmarco é mil vezes melhor do que aquela praça idiota, aquela pracinha idiota, eu não gosto daquela pracinha, Praça, eu só gosto das outras praças antes de outras cidades, eu só vou em praça só se for em outra cidade, que é onde tem carro automotivo, eu só gosto de ficar onde tem automotivo, só automotivo, é por isso, eu não gosto de ficar onde tem automotivo, é por isso, eu não gosto de ficar naquela praça, eu não gosto de ficar naquela praça, porque lá não tem o só automotivo, praça de ir lá de hospital, eu gosto de ficar em praça, é lá, só se for na casa, que os outros lugares, onde eu morava, as praças, era do lado da igreja, das outras cidades que eu morava, então, é por isso que eu não gosto de ir na praça, lá no norte do Pará, a praça, esse povo lá chama lá é sudeste, mas a praça era na frente da igreja, tinha o som automotivo, então, eu só gosto de ficar no lugar que tem som automotivo, eu só gosto de ficar no lugar onde tem zoada, é, eu só gosto de ouvir axé, é por isso, é por isso, é por isso, eu não gosto de pracinha, eu não gosto de ficar na praça, eu não gosto de ficar lá naquela praça, eu não gosto de ficar na praça, eu não gosto de ficar na praça, eu não tenho filho, eu não tenho filho pequeno, por isso, eu se fosse pai, ter esse filho pequeno, eu até ia, mas eu, como eu não sou pai, eu não tenho, não sou pai, não sou avô, eu não sou avô, não sou avô de ninguém, não sou pai, por isso, eu não gosto de ir pra aquela praça, que aí, se eu tivesse um neto de dois anos, tivesse um filho de dois anos, mas eu não tenho, por isso, eu não gosto de ir pra aquela pracinha, aí, eu não posso brincar naquela pracinha, então, por isso, eu não gosto de ir pra aquela praça, eu não gosto, não basta só pra vender queijo, oferecer o queijo, porque, pessoal, eu não gosto, não tem graça aquela praça, aquela praça é sem graça, não tem barulho, lugar onde tem zoada, eu só gosto de ficar no lugar onde tem zoada, eu não gosto de ficar naquela praça,